Ah, o Naku não sai da frente pra gente saltar a mega rampa! Gente, eu falei pra vocês, a gente pode curtir a mega rampa de outra forma! Como que a gente é um bebês elementais e a gente só se diverte saltando rampas? Mas, Jade, a gente pode saltar a rampa da água, do gelo e da natureza, ou do fogo, né? E aí, a gente pode, depois que a gente saltar essas três rampas, a gente pode se transformar em bebê-homem-aranha normal de novo! Boa ideia, mas pra saltar a primeira rampa, bebê-homem-aranha de fogo, a gente vai ter que tirar o McQueen! Não faça isso, bebê-aranha de fogo! Aqui, ó! Assim, ó! Agora sim! A gente pode aproveitar! Uhul! Ficou de ar, maninha! Maninha, você quer vir aqui? Gente, pode vir! Eu quero acertar o nosso irmão de galvão! Não, não, não! Não é, vai! Não é, vai! Duvido, malvadão! Vai! Uou! 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 Não dava! Você tinha acabado de sair da terra, ué! Olha, bebê de fogo! Ele fez isso de propósito! Lembrete, lembrete! Eu tô... Ei, eu! Tem uma da minha moto! Ah! Eu sou o bebê... 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 Reunião, reunião... Aonde, aonde? Aqui, ó! Eu achei que a nossa irmãzinha de fogo não gostava de mato... Eu não gosto de moto, mas... Não significa que você pode sair no pedão da minha, né? É... Não, não, não... Eu acho que você é o preto! Olha isso, preto, olha isso! Não, não, não... Olha só! Você pode pegar essa moto aqui, então, bebê! É verdade! Bega ela, bebê de fogo! Eu acho que eu quero esse aqui, olha só! O bebê que eu vou fazer? Vem, vem, vem! Ai! Ai, vem, vem! Ela pegou, vem! O que você vai fazer? Me conta, me conta! Eu vou fazer em cima de você! Não! Duvida! Não vai, duvida! Ela vai perseguir a gente, o bebê! Eu já subi na sua moto enquanto ela persegue a gente, maninho de Guaraná! Vocês dois são burros demais! Eu, de Guaraná, sou mais inteligente! Ah, agora vamos para uma perseguição contra a maninha de fogo! Você não pega a gente, ó! Ai! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Deixa o quê? Essa moto é a nossa última chance! Não, não, pronto! Sobam vocês dois aqui pra gente poder sair aqui dessas peluncas! Sabe aqui, maninha de fogo! Deixa eu pegar ela! Deixa eu pegar ela aqui, calma aí! Eita aí, maninho! Vem, 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 meu povo! Vem, 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 vem! Ah, cheguei, Guaraná! Sejam bem-vindos! Essa aqui é a minha nova tria! É um parque biológico! Olha só! Eu ainda estou com medo que a gente explodiu os McQueen's! Ele pode fazer algo de mal pra gente! Tipo prender numa jaula! Ah, não, né? Tem que ter uma jaula muito chato! Será que o McQueen.exe vai prender a gente em uma jaula maluca? É bem possível! É bem possível! E essa gasolina é fogo misturado com garaná! Misturado com petróleo! Caraca, gente! Ou seja, a melhor gasolina é feito da gente! Ah, não! Agora ele virou! A gente não pode passar por aqui! Ele quer se tornar super poderoso às nossas custas! Sim, ele quer encolir e comer a gente! Vamos sair daqui! Vamos! Mas ele não pode ouvir a gente porque senão eu acho que tá gostado! Gente, eu tive uma super, hiper, mega ideia! Comenta aí embaixo nos comentários do vídeo como a gente pode acabar com a raça dele! Mas eu tive uma ideia, ó! Boa! Queimar o pneu dele! Quer fogo? Você quer fogo? Maní, eu... Toma! Furei o pneu, furei o pneu! Pronto! Eita! Agora eu vou correr água! Toma aí, seu filho da mãe! Au, au, au! Você falou palavrão! Limpa sua boca! É, eu não posso falar isso! Filho da mãe? Filho da mãe não... É, pa... É, pa... Não! Não! O que é isso? Ai, não, 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 não! Filho da mãe não é palavrão! Palavrão é filho da... Olha o que eu achei! Eu achei uma super jaula! Em cima desse vulcão! Com a moto! E aqui... Esse é o vulcão! Esse é o vulcão, só que tá parado! E aqui... É a rampa de fogo! Yeah! Vamos pular o que você quer, hein! Rebel, né, maninha? Vamos! Yeah! Ele pulou sem a gente, maninha! Quer subir? Relaxa, relaxa, relaxa! Relaxa! Vamos! Vai, maninho, vai! Não, relaxa! Ele existe, bom! Ele existe! Relaxa, relaxa, relaxa! Relaxa, 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 cara! Sobe, então! Sobe! Se você deixar, eu subo, seu infeliz! Gol! Meu Deus, pronto! Sobe na carinha, maninha! Vamos! Vai subir a barra, mas se ferrou! Eu não, eu ganhei algo aqui, ó! Vai legal, tá vendo? Ai, cara! Que cabelo! Que cabelo! Que cabelo mais legal, tu vai ver! Ó! Olha, olha agora, maninho! Que o McQueen não pode pegar a gente antes! Ah, não! Antes que o McQueen mande alguém matar a gente, né? É! Olha essa boca! Vai, maninho! Um, dois, três e... Não é agora! Um, dois, três e... Caraca, bonito! Grudou aí, seu poder de aranha! Ha-ha! Muito bom, né? Ou é porque ela é vício muito no sono, não sai? Yeah! Vamos ver aonde isso vai dar! E olha, a gente tá caindo em ferido aqui! Ah! Ah! O que é que tá pegando? Ah! Eu tô quebrando todos os meus ossos! Ah! 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 Eu também uma injeção! Ah! 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 É, agora vocês estão presos, seus otários, e vocês vão ficar aí pra sempre. Não, me tira daqui! Minha past é filled with things I won't forget, I use them all to push me to my best.